Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre um jogo, um novo jogo né? Que me chamou atenção demais cara, mas demais mesmo. Vocês sabem que recentemente a gente assistiu ali o trailer de The Day Before e naquele trailer eu comentei muito com vocês sobre o que que é realmente uma liberdade de exploração pro personagem, tá? Quando envolve RPG, sobrevivência, mundo aberto, eu acho que esse sistema de exploração pro personagem é pra mim pelo menos o ponto mais forte do jogo. Mas eu quero que vocês entendam primeiro o que que é exploração, tá galera? Exploração não é só você sair correndo no mapa e explorar o mapa, não, é explorar o jogo por completo, tá? E a gente vai falar hoje sobre Myth of Empires, um jogo que vai sair somente pra PC, pelo menos por enquanto, provavelmente pode sim sair pro Series X e pro Playstation 5, pro Series S também, né? A desenvolvedora tá trabalhando nisso, ela disse que vai esperar ver como que vai ser o desempenho, né? De movimentação financeira do jogo, como que vai ser a questão de vendas e o alcance desse projeto. Vamos ver como é que vai ser, certo? Ele tá prometido pra chegar no final de 2021, ele vai ter uma beta agora no dia 16 de abril desse ano também, pra gente testar, ver como é que tá a parada, mas a beta é fechada, eu vou, eu tentei participar dela, né? E vou tentar trazer a gameplay pra vocês, pra vocês conferirem esse jogo aqui, que, nossa, tá me chamando muito atenção, tá galera? Como eu falei, ele vai sair somente pra PC, mas pode sair pra consoles da nova geração também. Isso aqui é jogado em terceira pessoa, pelo que eu andei vendo, pode acontecer da gente também poder escolher entre jogar em primeira ou terceira pessoa, é você que escolhe, mas até o momento eu tô sabendo aqui que ele pode ser jogado em terceira pessoa, tá? E quando eu falo essa parada, principalmente esse negócio, né? De sistema de exploração, de liberdade de exploração pro personagem. O que que é liberdade de exploração, SPL? Na minha opinião, liberdade de exploração, além de você ter um mapa gigantesco pra você poder explorar, né? Mapas ali com biomas diferentes, né? Desértico, aquela parada florestal, aquela parada mais rochosa. Enfim, uma série de fatores que podem complementar a questão de diversidade de mapas, né? De ambientações, de climas. Eu acho que, além disso tudo, a gente tem que ter uma liberdade de exploração ali. Na hora de entrar dentro de um vilarejo, de poder pegar uma espada no chão que você vê, né? De você poder ver um cavalo ali e poder pegar. De você entrar dentro de uma casa, abrir as gavetas da casa, fuçar na casa, abrir armário, ver se tem item, tá? Esse sistema de exploração do jogo, que pra mim é um sistema realmente bem feito. Uma parada muito bem aplicada, tá? Isso é um sistema de exploração legal. E o Myth of Empires, ele entrega um sistema de exploração que eu vou te falar uma verdade, velho. É muito, muito complexo. Muito, muito profundo, tá? Por isso que eu quis compartilhar isso com vocês, além dele ser um jogo que vai ter gráficos muito bonitos, né? A gente vai ter ali detalhes bem legais. Vai ter um sistema de, assim, um mapa muito, como eu falei, dinâmico, né? Com climas dinâmicos, que eu vou falar um pouco mais aqui no vídeo pra vocês. Mas primeiro eu quero falar do sistema complexo do cavalo. Que foi uma coisa que me chamou muito a atenção em uma pequena prévia que eu vi sobre um relatório do jogo. O sistema de cavalo aqui é bem semelhante ao do Red Dead Redemption. Mas pode ser até mais profundo do que o do próprio Red Dead Redemption. A gente encontra um cavalo, a gente pode domar esse cavalo, a gente pode ter ele ali como o nosso cavalo, tá ligado? A gente pode cuidar do cavalo, a gente pode criar estábulos pra ter mais cavalos, né? Que a gente vai domando, a gente vai ali customizando o cavalo, vai educando o cavalo, vai ficando muito da hora. E a gente pode colocar armadura no cavalo. Enfim, é uma personalização complexa, tá? É uma parada muito, muito bem feita, tá? O sistema de construção do jogo é um absurdo, é um absurdo mesmo. Inclusive, a desenvolvedora, galera, ela disse que o foco, o foco do desenvolvimento do jogo é o sistema de construção de base do jogo. A gente pode ter ali desde casa pequenininha, tá ligado? Até fortaleza enorme, até umas coisas insana mesmo, gigantesca, tá? Ou quem sabe até o nosso próprio vilarejo ali que a gente constrói a nossa cidade, a nossa área ali. Você pode fazer do jeito que você quiser, é incrível, a ideia é muito boa, tá? Eu tô realmente impressionado com o que esse jogo quer trazer pra gente, tá? Uma coisa que eu tinha falado pra vocês logo agora há pouco, é o clima dinâmico do jogo que vai afetar plantações, vai afetar animais, vai afetar o seu personagem, vai afetar a sua estamina, vai afetar diversos fatores dentro do jogo, tá? A desenvolvedora disse que o seu plantio, a sua agronomia pode ser afetada drasticamente se demorar demais pra chover, tem que tomar bastante cuidado, você tem que administrar o seu plantio de forma adequada, né? Ver certinho ali, tempos de chuva, é uma coisa impressionante, tá? Uma coisa impressionante que eu, assim, acho que eu nunca vi isso num jogo, pra te falar uma verdade. O sistema de colheita é imersivo também, a gente vai ter um combate em larga escala, que a gente vai ter uma insana quantidade de soldados no campo de batalha, tá? Trocando umas espadadas muito loucas, vai ter catapulta, enfim, vai ser uma coisa frenética. A tecnologia, né, da sua base, notificação do meu celular aqui, a tecnologia da sua base, né, o sistema evolutivo da base é absurdo, é fantástico, mano. E tudo depende do que que você consegue em matéria-prima, até porque você vai ter que minerar, você vai ter que ir atrás de madeira, você vai ter que ir atrás de recursos, Às vezes até recursos tipo ouro, prata, tá ligado? Você vai ter que ir atrás disso, mano, não vai ser tão simples assim. Você pode ali customizar a sua espada, deixar ela mais forte, deixar ela mais bonita, deixar a sua armadura mais bonita, mais resistente, mas tudo isso depende dos recursos que você tiver, depende da matéria-prima que você tiver no seu depósito, como que vai estar. Tem que administrar tudo isso muito bem, certo? Um outro detalhe que me chamou muito a atenção também é a questão de caçar animais. A gente vai poder caçá-los, esfolar esses animais, pegar alimentos, pegar recursos através dessas esfolações que a gente fizer, independente que seja caça grande, caça pequena, urso gigantesco, lobo, enfim, mano, é muito, muito da hora, tá? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês, que o sistema de exploração do jogo é incrível. A gente pode explorar o jogo como um todo, tanto em questão de armas, tanto em questão de exploração, tanto em questão de transporte, que é o caso do sistema aqui do cavalo, né? Como eu falei pra vocês, a gente vai ter que minerar, pegar madeira, matéria-prima, a gente vai ter itens ali de magia, não somente. Eu acredito que não vai envolver tanto magia nesse jogo, mas a gente vai ter itens de magia ali, pelo que eu vi, vai ter poções, vai ter aquela questão de sede do jogador, de fome do personagem, é incrível, é muito da hora, a ideia é muito boa, tá? Um mapa enorme de exploração, tá? Com ambientes diferentes. Só que tem uma questão que pode agradar muita gente e pode desagradar muita gente, que é o sistema online e imersivo do jogo. Porque normalmente quando a pessoa joga um game desse aqui, ele quer explorar o game, ele quer divertir, né? Ele quer, assim, criar, customizar, ele quer ter uma vasta imensidão de coisas pra fazer no jogo sem que ninguém fique incomodando, certo? A não ser os bichos inimigos de inteligência artificial dentro do jogo. Aqui vai ser complicado, quer dizer, ó, dependendo, vai ter lugares que a gente vai explorar o mapa, a gente vai encontrar, vamos supor, uma casa abandonada. A gente pode entrar naquela casa e pode até morar naquela casa. Se a gente, vamos supor, assim, ó, quiser construir coisas dentro daquela casa, colocar madeira nas janelas pra gente não ser visto, pra ver se não tem gente lá dentro ou não, fazer algum forte ali perto pra ninguém invadir. Mas pode acontecer de algum jogador chegar lá e começar a te dar aquela dor de cabeça, entendeu? Igual a gente tem em Valheim, tá? É uma parte boa, é uma parte ruim, mas eu acho que é mais boa do que ruim. Porque eu acredito que por se tratar de um jogo online, assim, tomara que eles façam igual em Valheim. A gente cria lá o nosso próprio servidor e quem quiser jogar online entra no nosso servidor. Quem não quiser pode jogar o game, explorar o game, aproveitar de forma online, mas assim, no servidor do game, né? Você cria um servidor pra você e joga lá você. Eu acho que isso é legal, tá? Mas a ideia do jogo é sensacional, galera, é sensacional. Esse aqui é Myth of Amperes, tá? É um jogo medieval, um RPG de mundo aberto, que dá pra fazer muita, muita coisa. Muita coisa mesmo, certo? Você vai ter que forjar a sua espada, você vai ter que fazer o seu arco, é tudo muito complexo. Então é isso, ó. Qualquer informação que surgir, qualquer atualização que surgir, eu vou compartilhar com vocês. Uma coisa que eu tinha lembrado pra vocês, né, que eu tô vendo aqui, que é o beta fechado no dia 16, vai sair agora dia 16 de abril. Dia 15 ou 16 de abril sai o beta fechado do jogo. Vou tentar participar, vou tentar trazer a beta pra vocês, tá? Mas é a ideia do jogo, tipo assim, ó. Eu não tô falando que esse jogo vai ganhar o Google Goat do ano, não tô falando isso. Eu tô falando que baseado nisso aqui que a gente tá vendo, a ideia do jogo é fenomenal. É fenomenal, é interessantíssimo e a gente tem que ficar de olho nisso aqui, tá? Então qualquer atualização de informação eu compartilho com vocês, beleza? Se gostou do vídeo, likezão que ajuda muito o crescimento do canal, que vocês estão ligados. Ajuda demais o canal a ser mais reconhecido, o YouTube recomendar mais o canal pra galera, tá? Se você ainda não é inscrito e quer ficar por dentro dos melhores jogos, das melhores listas de jogos, é só se inscrever e ativar o sininho principalmente pro YouTube sempre te avisar quando eu trouxe um vídeo novo. Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom sempre, até o próximo vídeo. Falou, falou, falou!